Olá, canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre chás para mioma. É isso daí. Quem tem mioma, assim como eu, sabe o quantos problemas ele traz. Ele dá muita hemorragia, muito sangramento, anemia, dores, tá? Não só dores que ele causa na região que ele se encontra, mas também cólicas menstruais. Então hoje nós vamos falar sobre dois chás. O chá de ixi, amarelo, e o de unha de gato. São soluções caseiras que você vai fazer aí na sua casa. Você vai preparar um chá normal, como você prepara qualquer outro chá. Mas eu vou mostrar mesmo assim o passo a passo aqui nesse vídeo, tá? E você vai tomar um litro desse chá, ou meio litro de cada, aí vai depender de você. E o mioma, ele é nutrido pelo sangramento. Quanto mais você sangrar, mais ele vai crescer. E ele vai se tornando cada vez maior. E as hemorragias vão também ficando cada vez maior e causando cada vez mais problemas, tá gente? Eu tenho esse mioma, eu estou já há quatro anos na fila de três hospitais daqui de Campinas pra conseguir a cirurgia e não consigo. Isso porque Campinas é referência médica, né? Tem lá a Unicamp, a PUC, o Hospital Ouro Verde, que são grandiosos. Mas nenhum tem vaga, porque recebe todo paciente do Brasil todo, tá super lotado e eu não consigo essa cirurgia. Então, mais uma vez, eu tô partindo para o tratamento natural. E tem me ajudado bastante na diminuição deste sangramento, destas hemorragias, tá? Então, esse vídeo é indicado pra você que tá sofrendo com um problema do mioma. Então, bora lá pra cozinha. Mas antes, já deixa meu likezinho positivo aqui pra você não esquecer. Senão o vídeo acaba e eu fico sem meu like. Esse like é muito importante pra nós, youtubers, porque ele ajuda a divulgar não só o vídeo, mas também o nosso canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, venha fazer parte da nossa grande família. Aqui no canal da Quiquinha Arteira, nós temos vídeos todos os dias. Então, pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, ok? Bora lá na cozinha comigo, vamos começar a preparar o nosso chá pro mioma. Bora lá! Bom, meus amores, como eu já falei na introdução do vídeo, né? Não tem muito segredo, a efusão é como um chá normal. Tanto do unha de gato, olha, é um pacote grande, tá? Nós pagamos 5 reais e o uxi amarelo, também 5 reais, tá? 70 gramas do uxi e 50 gramas do unha de gato. Você vai colocar, você vai precisar tomar 500 ml de cada um desses chás, todos os dias. Então, você escolhe, exemplo, toma 500 ml da unha de gato de manhã e quando for à noite, toma 500 ml do uxi. Pra cada 500 ml, de 2 a 3 colheres de cada chá. Faz a efusão e o segredo é deixar ferver bastante pra que ele fique bem concentrado, tá, gente? Ai, caiu aqui meu negocinho do café. Ai, que bonitinho, gente! Ai, minha tia Maísa que fez, olha como que fica bonitinho o bule. Mas, voltando, né? Ele não é muito agradável, tá? Eu não vou lembrar agora qual deles que é meio amargo. Tem um que é até tolerável. Mas o outro, tampa a respiração e manda ver, porque isso daqui é um santo milagre. Vamos fazer a efusão agora? Então, tá, vamos colocar 500 ml aqui de água na caneca. As duas colheres do uxi, tá? Ai, nós vamos... Deixar ferver bastante. Ai, nós vamos desligar, tampar essa caneca pra deixar fazer a efusão do chá. Quando esfriar, você coloca numa garrafinha. E você tem a opção de beber quente. Pode beber gelado ou natural, tá? Eu prefiro beber gelado, que é menos pior. Bom, meus amores, agora... Tá embaçando aqui. Depois de fervido, agora eu vou desligar aqui, tá? Vou tampar e deixar esfriar. Então, está aqui. Esta é a tonalidade, tá? Que tem que ficar o chá. Eu não tampei a garrafinha ainda, porque ainda tá quente. Mas a hora que esfriar, vou colocar na geladeira. E aí, é só tomar uma garrafinha. O processo é o mesmo com o unha de gato, tá? Pra vocês fazerem. E é isso, pessoal. Espero que vocês fiquem bem e que vocês tenham a saúde de volta, tá? Estarei em oração por vocês. E peço que vocês estejam em oração por mim, pra que esse nosso mioma desapareça em nome de Jesus, pelo amor de Maria. Beijos, meus amores. É isso daí, belezuras do meu canal. E se você fizer aí na sua casa, volta aqui pra me contar. Deixa o que você achou. Conte aqui a sua experiência nas descrições deste vídeo, ok? Não esquece do meu likezinho. Não esquece de curtir, de compartilhar e de fazer inscrição, ok? Beijoca no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã no próximo vídeo. E até amanhã no próximo vídeo.